Oh, que o carro bicho vai virar motel Faça essa danada, conheça o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel De pica de mel Oh, que o carro bicho vai virar motel Faça essa danada, conheça o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Que o carro bicho vai virar motel Faça essa danada, conheça o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel De pica de mel Oh, que o carro bicho vai virar motel Faça essa danada, conheça o céu Gama na pegada porque eu sou cruel